NADO NADA SINCRONIZADO É hora do Boletim Meteorológico. Vamos às más notícias. Está fazendo 48 graus lá fora. Mas a boa notícia é que fará 43 graus a sombra. Então tente ficar frio do melhor modo possível. Está quente lá fora. Ou será esse calçom apertado? Describoição Universal Sombra Oh, ser minha! Ah não, é minha! Piscina pública A sombra é minha! Eu cheguei aqui primeiro! Mas eu vi antes de você! Ótimo! Pode ficar com a sombra. Eu vou para a piscina. Quente, quente! Público! Ou seja, eu! Desculpe, não pode entrar aqui. Por que não? A placa diz bem-vindo ao público. Hoje não. A piscina está fechada para Nado Sincronizado. Oh, que coincidência, treinadora. Somos nadadores de Nado Sincronizado. É, somos filhas gêmeos de pais diferentes e fazemos tudo igualzinha mesmo. Eu acho que não. Ah! Isso aqui não é ruim? Por favor! Por favorzinho! Tenha penhinha da gente! Bom, posso colocar mais um nadador na equipe? Só um dos dois entrará e ficará na água Enquanto o outro ficará lá fora na rua Queimando lombo, entenderam? Ótimo, então vão. Calça de equipe, toalhas, tolcas. Bom, meninas, vamos começar o nosso nado. Olha, ô, tio, é uma ajudinha com a toca? Ai, 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 raro, muito engraçada, pica-pau. Novatas! Lembrem-se do que eu disse. Um dos dois entrará na equipe, enquanto o outro ficará fora daqui. E se eu pegar um dos dois, aprontando mais uma de suas gracinhas, ambos vão pra fora. É a nossa deixa, meninas, moças e pica-pau, também. E aí? E aí? E aí? Ah! 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 Oh! E aí, o que achou do meu grande final? Que final, o que? O meu final! Não, foi meu! Saiam daqui! Quem precisa dela, afinal? Quem precisa de piscina? Agora não tem mais água lá! Pica-Pau, juntos, formamos uma dupla quentíssima! E aí? E aí? Um, dois, três, quatro! A unidade antártica é uma unidade fria! Mas uma boa unidade! Descansar, sargento! Tenho boas notícias! Receberá seu primeiro recruta hoje! Senhor! Obrigado, senhor! Espero que esteja de guarda o tempo inteiro! Senhor! Estarei o senhor! Nada passará por mim! Absolutamente nada! É, tudo bem no alojamento! O que é isso? O que temos aqui? Uma amostra grátis de soldado! Deve ser o novo rico! Um recruta preguiçoso! Isso não é colônia de férias! Atenção! Está bem vestido... Mas onde está o seu uniforme, rapazinho? Não tem uniforme? Prontinho! Vestido adequadamente e pronto para a ação! Então, vá para o cão! Agora! Vamos, 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 vamos! Pronto! Só quem está de serviço vai para o alojamento! E eu não consigo imaginar melhor tarefa do que cavar trincheiras! É fundamental no treinamento de unidades! Então, comece a fazer trincheiras! Eu vou me orgulhar de ser capazinho! Linda escavação! Muito bom trabalho! Parece mais um túnel do que uma trincheira! Espere um minuto! Seu desertor! Você vai me dar muita dor de cabeça! Eu já senti! E o único modo de acabar com a dor de cabeça é trabalhando muito! Agora ponha sua mochila em marcha! Soldado! Vai! Você precisa aprender disciplina! Você não pode deixar essa área até que faça o que eu vou fazer! Agora! Tem uma coisa aqui! Vamos! Vamos, seu filho! Mostra o que sabe fazer! Bastante inovador, soldado A comida vai ser gostosa hoje Eu não preciso aturar isso Eu sou o seu superior Vem isso, soldado? Parece uma bola de neve, não é? Mas não é não Essa é a arma secreta da unidade A bomba incerto Você gira o mecanismo E em dez segundos, bum! Uma nuvem de mosquitos é solta É a última coisa que o inimigo esperaria aqui nessa fria antártica Insetos Agora vamos praticar, tirobol Aniquile os salvos que estão ao alcance de tiro É para isso que serve a unidade Não, não, não Você errou o alvo completamente Acertou a casamata Você vem comigo para um lugar onde dormir não é uma opção, soldado Eu vou cuidar pessoalmente para que faça exercício corretamente Eu vou estar de olho em você todo o tempo Vai pular comigo Enfila Mais três quilômetros E nós vamos E o que você está esperando? Puxa a corda, soldado Puxa a corda 哈哈哈 E o que você está fazendo? Quer dormir, não é? Você nunca vai dormir sobre o meu comando, soltado. Porque você não terá onde dormir. Eu te peguei, eu consegui. Eu venci, eu venci, eu venci. Sargento Rogoz, o que significa isso? Eu fui picado por insetos e aí eu caí. Aí eu explodi a base, senhor. Você o quê? Guardas! Chega de dormir, chega de cochilar. A base explodiu, tudo foi pelos ares. Quando lutar contra o comando daquele porco, estou lhe promovendo para primeiro sargento. Eu, com decor para sua bravura, soldado. É novo recruta se apresentando para o serviço, sargento. Quais são as minhas ordens? Sim, senhor, senhor. Embediatamente, senhor. Nossa, que fome! Pizza! Oba! É uma pizza, eu! Bom giorno, pequeno ragazzo. Eu que gostaria da sua pizza. Que tal? Tudo! Muito bem. Uma pizza família saindo. Puxa, eu não quero uma pizza inteira. Eu só tenho o suficiente com a fatia. Ei, que negócio é esse? Eu não vendo pedaços de pizza à la carte. Eu sempre compro fatias aqui. É, mas eu acabo de comprar esse estabelecimento. Aquele letreiro é antigo. Pizzatório, entregamos deliciosas pizzas em cinco minutos ou sai de graça. Eu disse que quero uma fatia de pizza! Pode esperar um momento, por favor? Pizzatório, entregamos deliciosas pizzas em cinco minutos ou então sua pizza sai de graça. Eu quero uma pizza com tudo o que tem direito e entregue nesse endereço aqui. Tá bom. Mas que isso é? Eu vou me atrasar. Companhia Carne Carnuda, acabaram as salsichas. Mandem salsichas rápido. Companhia Carne Carnuda, sua salsicha. Companhia Carne Carnuda, sua salsichas. Ai, não vai dar tempo! Ai, não vai dar tempo! Não, eu vou me atrasar! Não, eu vou me atrasar! A graça vai ter! Ah! Vou puxar! Ah! Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu vou entregar esta pizza a tempo ou não me chamam. Aperta em Vertule, o maior entregador de pizza deste planeta. Ah! 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 Da perta em Vertule, o maior entregador de pizza deste planeta. Ai, droga! Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Desiste! Eu vou ficar com a pizza porque você vai se atrasar, viu? Eita, pal! Você está por trás disso, é? Ah! E eu não vou te entregar pizza nenhuma de graça Uma pizza entregue a tempo Eu consegui Consegui, consegui, consegui Entregar a tempo Ei, essa pizza está horrível Mas eu garanto a entrega, sabe? Não a sua satisfação Então vejamos Tem a pizza, um forno derretido Os danos no meu furgão Combustível também e minha goxeta Não tem dinheiro? Então, tudo bem, você vai trabalhar Yeah! Entrega garantida em cinco minutos, sem problema Pica-pau! Vamos ao trabalho, pica-pau! Oh, durei! Será que eu posso comer uma fatiazinha durante a entrega? Tá bom, tá bom, tá bom Mas vai ter que comer fria Espertinho Agora entregue a pizza Eu tenho que lembrar de levá-lo para fora antes É assim que eu gosto da minha pizza Com essa pizza Não vão embora Eu volto já com outro desenho Grudado em você Distribuição Universal Versão brasileira Herbert Richer Ei, uma durona O quebra-nozes perfeito Eu, se o meu vizinho, meu velho camarada Pode me emprestar o seu torno, por acaso? Não Não vê que estou construindo um barco Para o meu soro em Willy É aniversário dele Agora vai embora Ei Que coisa grudente é essa aí, Leôncio? Não mexa nisso Essa ser minha cola sueca é super, hiper, mega pegajosa Olha o fiorde ali, ó Onde? Não vejo nenhum Ah, espera um minuto O que é que está tramando o pica-pau? Pois a mão não pode ser Posso sentir nos meus ossos Ai Agora sai daqui Antes que eu fique brabo Ai Aquele sueco maluco ainda está com a minha noz Navegando pelo oceano, navegando pela baía E chegando para o aniversário de Willy hoje Alguém vai ter que iria Vou pegar minha noz e vou sair daqui Ai Ah, o que está havendo aqui? Eu não tenho tempo para as ruas marroquices e pica-pau Eu tenho que viajar isso hoje, pessoal Ai Ah 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 Calma, o leoncio Eu cuido disso Novinho em folha, viu? Ah 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 Núlgo, sai daqui Sai daqui Sai daqui Ei Que negócio é isso? Ai Pera aí, rapaz Que isso? Ah 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 Agora você conseguiu, pica-pau Agora estamos grudados para assento Eu não vou ficar grudado em você de jeito nenhum Ah 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 Devolva minhas presas Calminha aí, rapaz Eu vou conseguir ajuda, entendeu? Ah Oh Eu não tenho tempo para essas brincadeiras Eu tenho que ver aquele presente Ah Ah Alô, loja de ferramentas? Você tem aí alguma coisa para dissolver uma cola super pegajosa suéca e mega extra forte? Alô Ah Ah O que? Você tem, rapaz? Eu tô indo pra aí agora. Eu ouço, meu velho. Vamos à loja de ferramentas na zona norte da cidade. Não, nós vamos até o corrente na zona plástica. Norte! Lástica! Norte! Lástica! Na loja de ferramentas fica três quarteirões pra lá. Nós vamos ao correio. Três quarteirões pra cá. Loja de ferramentas. Correio! Loja de ferramentas. O senhor! Se a gente tiver de embalagem de ferramentas, se isso não teria acontecido. Tô livre! Ua! Tô livre! Ih, agora a minha pior parte. Aaaaaaai! Se importa! Está falando com a batata quente na boca. Certo. Pra mim, já chega dessa palhaçada. Espera! É uma encomenda pra Suécia! Vou remeter isso de novo, pro senhor. Gostaria de ter um dia normal de trabalho. Gostaria de ter um dia normal de trabalho. E não vai fazer isso de novo, vermelho? Não vai fazer isso de novo. Aaaaaaaii! Tio, o senhor veio para o meu aniversário Vem cá comigo, vamos brincar Você vai me pagar, pica-pão Eles ficaram de cima de mim, cara Pinguim Congelado E agora uma palavrinha do nosso amigo Smedley Dos deliciosos peixes congelados Olá, está com fome, telespectador? Vou lhes mostrar como é que eu congelo rápido os meus saborosos pratos Eu só uso os mais modernos métodos de congelamento disponível para o homem ou o cão Esse aqui é o nitrogênio líquido Acima de tudo, não tentem isso em casa Comprem o peixe congelado do Smedley Enquanto isso, vou procurar uma nova técnica de congelamento E não me deixe quebrado Inensos débitos, sete mil e trezentos, fluxo de caixa zero Você deve dinheiro em dezessete estados e... O Ártico é o local perfeito para encontrar as mais novas técnicas de congelamento Que terão o sucesso que as minhas últimas ideias não tiveram Polo Sul, acho que eu vi alguma coisa Não, definitivamente não me lembro daquela biruta Ter uma franquia de comida congelada pode ser um negócio muito frio As pessoas fazem qualquer coisa para roubar seus segredos de congelamento O gelo aqui no Ártico é o gelo mais gelado do mundo E o contato frio é a mais nova técnica de congelamento Esses blocos de gelo vão congelar meu jantar mais rápido que um inseto numa nevasca Espera só um minutinho aí baixinho Entregue especial Mande essa peste para o lugar mais longe do mundo Se eu puser o meu jantar bem aqui A sensação térmica do vento gelado daquele ventilador atuará sobre ele Depois, quando o termômetro chegar aqui, minhas comidas estarão bem congeladinhas O vento gelado que sopra do ventilador fará com que o mercúrio daquele termômetro caia mais rápido que a bolsa de valores Parece que vou precisar de mais vento gelado do que imaginei Agora sim, se rola gerada que voou! Agora sim, se rola gerada que voou! Caralho! 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 Fique quietinho aí, pinguim de geladeira Você não tem o direito de comer essa comida antes dela estar congelada Não tem direito nenhum e ponto de exclamação Será que eu fui claro como um cubo de gelo? Ei baixinho, você é mesmo fanático pela comida congelada do Smedley? 475 mil dólares da comida congelada do Smedley do Empore do Iglu, 96 centavos Você tem que entender, só estou tentando descobrir o melhor método de congelar rápido toda essa comida apetitosa Aham, aham, mas é claro, quem entende mais dos segredos do congelamento rápido do que um pinguim? Um pra você e um pra mim Um pra você e um pra mim Um pra você e um pra mim É, como meu tio Fritz sempre dizia Você pode levar um pinguim para a água, mas somente um cachorro esperto pode fazê-lo pescar pra você A cura Tchau, indivisão, aqui voeu! Ui! Como assim? Eu não estou doente? Ai! Ai! Como seu médico, senhorita Minnie, estou dizendo que não há nada de errado com você Nada que um transplante de personalidade não cure Qualquer bobo pode ver que eu estou doente, fraca e próxima das portas da morte Eu vou dizer pela última vez, senhorita Minnie, você não está doente, está tudo na sua cabeça Você é o charlatão, doutor Flack Sou uma mulher pobre e doente que preciso Vou churfar Fica pau, venha já aqui De acordo com o seu contrato, tem tarefas a cumprir e cuidar de mim quando eu estiver doente Ou será despejado daqui É ruim, hein? Você não está doente, eu ouvi o doutor dizendo que é tudo coisa da sua cabeça Eu estou doente, estou dizendo Minha pele está toda dessecada, estou abatida e isso é só o começo A primeira coisa que preciso que faça por mim é que vá à farmácia Dê isso ao farmacêutico, é a lista dos meus sintomas, talvez ele consiga recomendar algo Eu fiquei parado, anda logo Drogaria Rápido, moço, um negócio pra curar esses sintomas desse livro Ai! Não, 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 socorro, socorro Ai, porra, ai Ah, bota aqui A Minnie vai ficar uma fera Ai Vou te pegar Agora volte àquela farmácia e... Não, por favor, não me faça voltar lá de novo Ei, senhorita Minnie, sabe, eu conheço muitos remédios caseiros Que tipo de remédios caseiros? É só falar Sabe, a minha família curava tudo Dor na coluna, dor no pescoço Da gente até não estava lá dentro do pico da sua cozinha, sabia? É, é uma beleza Posso curar mau álcool, xíliose E até mesmo eventual fungo pé de atleta Que aparece no meu pezinho, olha só Você deve estar certo Ninguém ainda conseguiu me ajudar E se você não puder, ninguém pode Então vamos nessa Nada vai poder curar ela Eu só tenho que dar uma enganadinha Pra eu poder ir até a praia Eu vou compartilhar com você um segredo pra dor na coluna Perfeito Oh, isso dói Mas é bom, pica-pau Como é bom Parece que meus tratamentos caseiros não funcionam É melhor eu me despejar, não é, senhorita? Hein? Pica-pau Minhas costas estão curadas É um milagre O que tem pra minha pele ressecada? Nada melhor para essa sua pele ressecada do que um belo banho de imersão em ervas Agora a gente acrescenta coalhada Ah, batata doce engatada Ah, isso aí Agora um peito de palmeia, faveia, franquinha, frutas frescas Frutos do mar Um grosso acompanha Vai uma salsinha, sálvia, alecrim Ah, e agora pra finalizar um pouquinho de pimenta malaguetta É quente, quente, quente Quente Cozinhar em fogo brando e pra finalizar As fragas Oba Pica-pau Ah Eu chamo isso de limpeza de pele E obrigada pelo almoço O que eu tenho que fazer pra ser despejado daqui, hein? E agora a cura para o seu abatimento O eletromagneto atrai nos fluidos positivos e repelhos íons negativos Ah! Sofato Aaaaaararararararararararário Camarando Ah nesta Ensign. Ahhh... Ih! Será que eu exageri no fluxo de energia? Hi... E acho including tree Pica mal. Meus íons não se sentem tão bem assim há anos. Estou curada. E foi você que me curou de tudo. Fui eu entre isso. Quer dizer que eu posso ir, é? É um milagre, pessoal, eu estou dizendo. Nunca me senti tão bem na vida. Bom, parece que o doutor está receitando sol, areia e surf para esse pica-paulo. Pica mal. A senhorita Minnie disse que você sabe currar os calos dos meus guanete. Aí, meu bom, dá pra preparar alguma coisa pra minha depressão pós-nazão? A minha filha de pavos está precisando de uma casa. Eu com uma coceira aqui, eu só vou pensar feliz e vou surfar. Não vão embora, eu volto já com outro desenho. Pena Tábua Bem-vindos, fãs das corridas, ao Grande Desafio da Travessia da Cidade, onde cada participante terá que pilotar cansativos 80 quilômetros através das ruas da cidade. Podem chegar aqui, meus adorados fãs, e admirar o melhor piloto de todos. Muá. Baxinho, engraçado, você quer o meu automógrafo? É só 20 pratas. Não, vim ver o pé de chumbo. Distribuição Universal Agora me dá 20 pratas. Nossa, esse motor é mesmo um bicho Esses pneus agarram mais na pista do que o vovô beliscando as bochechas no Natal É, parece que você entende de carros, Pica-Pau Ah, você não saca nada, Pica-Pau Esse carro é uma lata velha e o pé de chumbo não consegue nem uma vaga no estacionamento É, Janhão, o que foi que eu fiz? Que azar, pé de pluma, agora não pode morrer Eu vou mostrar pra aquele roda-presa que ninguém mexe com o bigudo Deixa eu te ajudar, pé de chumbo Eu piloto pra você Puxa, parece que você entende mesmo de carros Olha, se você conseguisse manter a primeira posição, talvez o recorde empatível do meu carro possa durar mais um dia Senhoras e senhores, parece que a corrida tem um novo piloto O calor do corredor fica pau Ele está ao volante do let-up e agora com pintura nova, carro número 9 Ah, ei, aquele carro é ilegal E aquele piloto nunca tirou uma carteira de motorista Para Ah, assim não vale Eu não estava preparado E comece com o desafio da travessia da cidade Sabe o formando de válvula, Denver Dudley assumiu a liderança? Ah, eu acho que eu fico muito melhor na liderança Ah, aliás, eu fico muito melhor numa entrevista na televisão Olha, quando eu era jovem, eu tive uma infância muito traumática Sabe como é que é? É claro que isso me obrigou que eu fosse rápido e esclarecido como sou hoje Tá sacado? Sim, não, mas isso aí não dá no regulamento Ei, volta aqui Peguei Adeus Não sai daí não, hein? Uh, parece que o pica-pau perdeu a liderança indefinidamente Vai, Nuri, vai, vai, Nuri, vai, vai Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o bom, quem é o bom, sou eu, eu acho que sou eu Minha temporada já era Não se preocupe, pé de chumbo Eu não vou te desapontar Mas saindo bem no rio que vem da foresta Boa tarde, o que me resta? Pedágio O quê? O que é isso? Pedágio? Ai, ô bolha, uma prata para usar a ponte Mas pedágio é a maior maneira que eu já vi Mas quem sabia que meu apelido era boi? Pronto, não tem mais nada Ainda falta tarifa de poluição para carros Tarifa de pneus, excesso de velocidade Bloco de motor, escritura da casa, dentadura, direitos E direitos conexos também, por favor Tudinho em dia, viu? Ei, você não disse Por favor Por favor Agora eu posso atravessar a ponte e chegar ao outro lado, hein? Desculpe, amigo Sem camisa, sem sapatos, sem serviço O que será preciso para me livrar desse? Ele será possível da linha de chegada, hein? Quem será que irá? Santo motorista barbeiro, pé de chumbo está ao volante Mais ou menos Agora eu te peguei, pé de chulé Ai, ô rapaziada O chefão aqui quer que vocês liguem o reverso Mas o que é aquilo? Parece que o pé de chumbo não está conseguindo fazer com que o seu carro trouxe a linha de chegada Que final! Pé de chumbo e Picapau venceram O carro número nove acaba de atrapa no livro dos recordes Ah, mas isso é uma tragédia Eu fui enganado e acabei pegando um caminho falso Isso aí, Picapau Beleza Mantivemos a tradição do carro nove Viva! Viva! Ah, nada melhor do que não fazer nadinha para me manter ocupado o dia inteiro Tio Picapau, Tio Picapau, acorda! Tio Picapau, podemos passear de barco? Podemos, podemos! Por favor, o barco está bem ali Capitão Jaca Urubu, passeio 24 horas baratinho? Ah, é, claro que podem! Qual é a parada aí? Eu! Oh, meu vó, um por um precinho baratinho, digamos Cinquenta pratas Eu levo esses dois para um passeio que eles nunca esquecerão Cinquentinha, é? E eu já mencionei que vou deixar as crianças falam de sua vista o dia inteiro O dia inteiro Está roubado, quer dizer, fechado Tchau, Tio Picapau, tchau! Tchau, Tio Picapau Ai, vou descansar numa boa Legal, é? Filhotes de Picapau, lá vamos nós Até logo, otários Espere para nós, Capitão Jaca Espere para nós Ah, não, não Olha, pega de mão, Nodhead Ah, cuidado, para a esquerda Agora para a direita Tá legal, já chega Eu sou o capitão desse barco Sim, senhor, capitão Qual a sua primeira ordem, senhor? Pois é, é bom Eu estou com frio Me dá um colete Ai, talvez esse passeio não vai ser tão ruim Agora limpem o convéio Ah, mas não tem esfregão, capitão Um bom marinheiro aprende a cumprir suas obrigações Agora limpem É, isso é que é vida Oh, marinheiros Eu quero meu sushi agora Eu odeio ser a isca Bom, ser a isca é melhor que ser o sushi, não é? Ai, meu Deus Esse passeio está mal Esse passeio toma droga É, mas poderia ser pior Como? Poderíamos ter pego uma terrível tempestade Ele tá legal? Tá. Deixa ele dormir. O que vamos fazer agora? Ah, vamos construir uma cabana pra nos proteger dos animais selvagens. É, como aprendemos dos escoteiros pica-pau. E quanto é ele? Ele que se vire. É. Oh, mas ei, o quê? Ih, onde é que eu tô? Mamãe! Ganha! É, bom, é o Capitão Zé Curubu. Jogue uma corda, marinheiros. Poxa, seria um prazer ajudar, Capitão. Mas eu lamento informar, essa casa só dá pra dois. Durma bem, Capitão. Não deixe que o Leão da Montanha coma você. Leão da Montanha... Ah, não vai! Ah, que maravilha, olha só. Ai, que coisa. Olá, crianças. Qual o cardápio do café da manhã? Uá! Tem que pescar sua própria comida, Capitão Zeca. Deixa eu usar uma isca, então. Não pode desperdiçar comida boa como isca. Ou se você mesmo te isca. Quê? Pode esquecer. Eu vou arrumar minha comida em outro lugar. Isso me faz que eu não pudesse. Ai! Hum? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou ter a isca. Ah, é um bom que o mesmo estuleto abarilhado, por favor. Ah! Ele pegou alguma coisa! Não, alguma coisa pegou ele. Ih, olha! Estamos salvos, é! Tio Pica-Pau, Tio Pica-Pau! Sabíamos que nos acharia Tio Pica-Pau. O que houve com o Capitão Zeca? Capitão Chegue, quer dizer. Ele não procurou por vocês? Ah, ficamos muito melhor sem o tipo de ajuda dele. Socorro! Aqui! Esperem por mim! Obrigado, obrigado, obrigado! Me tirem logo daqui, rápido! Acelerem essa banheira! É uma ordem do Capitão, vamos logo! Claro, Capitão! Vamos acelerar o barco! Com uma condição! E qual é ela? Que você lave-o com vés! Ai! Não! Não, não, não! Sai daqui! Não, não! Sai, vai embora! A faca da faca! Não, eu tenho um gol, eu vou fober! Ai, não faz melhor o papo! Ah, meu Deus, o que vai! Que horror, essa liga horrível! E essa coisa! Não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Ah! Ah! Oba! Eu esperei um ano inteiro por isso. Programa do campeonato mundial do Cão do Leste, da Lapônia e do Pitu. Vamos ver se eu trouxe tudo. É. Batatinha, refrigerante, água, mala de fruta, suco de manga gelada, biscoito com recheio de amendoim, bifinho, queixo de micro-ondas, ventilador, aquecedor, liquidificador, travesseiro, cometor, roupão, protetor de bico e pronto. Perfeito. Ah, tudo o que é preciso pro conforto completo. Maravilha. Hum. Hein? Ih! É uma pena. Ora. Ah! Ah! Ai... Ai... Ah-ha! O quê? Ah... Ai... Ah, não! Oh! Ah, é! Já chega! Bem-vindo ao trigésimo, centésimo, quinquagésimo, sétimo campeonato mundial do Cão do Leste da Lapônia e do Pitu. Melhor do que isso, impossível. Ué, pra onde é que você foi? Ah, é? Já chega! Jata! Ai, 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 cadê você? Cadê você, hein? Tentando me enganar, né? Ah, é? Peraí! Ah! Peraí! Peraí! Ai! Ah! Se você tá fazendo aqui, você vai ver que eu vou te pegar! Francamente, Pica-Pau, é a última vez que eu venho para o jantar de Natal! Ah, agora eu tô nervoso, né? Vou te mostrar! Ah, sua pequena dizia erátil! Ah! 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 A seguir, a bola de neve de Zazló! Essa é minha garota! Vai, bola de neve! Ei! Peraí! Penas são de aves! É isso! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Ha, 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 ha! Minimo, massa! Uh, 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 um, uh, que frio! Nossa, o inverno chegou cedo, hein? Meu Deus! Ai! Uh! É, meu e as pernas fomos para o sul antes que esfrie mais! Não é? Ha, ha, ha! Ha, ha! Ah, peguei! E o próximo é... Molly de McBee! Ah, peguei! Ah! Ah, 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 ah! 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 Minha televisão! E a torcida vai à loucura enquanto Molly de McBee vence a competição! Temos agora um silêncio enquanto ela se encaminha ao pódio. Bem a tempo de ver a Molly levar o ouro! Legal aí! Hum, que coisa dura! Hum! Ah! Que vidão, hein? Hum! 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 Legenda Adriana Zanotto